Fala galera, olha só, eu cheguei na casa da minha mãe e nas minhas coisas que tinham ficado aqui, olha só uma coisa interessante que eu achei, o meu uniforme dos desbravadores Olha só meu lenço, eu já fui desbravador, se você já foi ou conhece o desbravador, vai lembrar É uma recordação minha, eu tinha deixado aqui guardado, olha só, estou abrindo aqui o lenço Olha só, o cinto dos desbravador, isso aqui gente era lá do clube, primeiro foi do clube Usa Maior, lá em São Paulo, depois do curso, do curso não, do clube, depois do clube Esse diamante real, em Itamaraju, na Bahia, eu não sei, acho que esse uniforme aqui foi do diamante real, por último, só que isso foi lá no ano 2000, por aí, acho que era mais ou menos 2000, não, 2002, por aí, olha só, a calça, material muito bom Muitos anos, mas ainda sim, bom material Olha só o boné, já está velhinho já Olha só, quase que amassou E a camisa aqui também Olha só Olha só, assim, diamante real, tá vendo? Brasil, sul, melhor, Bahia, sul Aqui o símbolo dos desbravadores E lá em casa eu tenho muitos emblemas Que a gente colocava na faixa Eu não sei onde ficou a faixa, mas acho que a faixa eu deve ter guardado em outro local Mas era muito bonito, tinha muitos emblemas Tem alguns também de vários campores que eu ia e tudo mais Então é isso aí, é só pra recordar mesmo Às vezes a gente não vai continuar guardando isso Mas eu vou deixar registrado aqui pra recordar em um futuro posterior Então é isso aí, vamos ficar por aqui